Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Ratera da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é um ficção debate, um FPD, de anime, mas não de temporada. É um anime que eu vi... É um anime antigo, na verdade. O nome dele, em específico, é esse aqui, que eu vou falar para vocês. Kaze no Frujo Emily. Ele é de 2007, então ele não é muito antigo, ele é uma década atrás, um pouco mais que uma década. E é um anime de 26 episódios, então duas temporadas, tipo meio ano de anime. Kaze no Shoujo Emily é um anime que eu falei que não era temporada pequena de agora, mas ele vai encaixar como um anime de temporada porque ele é tipo de anime que acontece em temporadas. Não é clube do anime. Enfim, só por falar isso. A história de Kaze no Shoujo Emily é A Menina do Vento, Emily. Emily é uma garota de 11, mais ou menos isso, 11 anos, que por acaso perde o pai. A mãe dela já era falecida por algum motivo que eu não lembro qual. Doença de alguma coisa, porque o negócio se passa em 1800 bolinha, então as pessoas morrem e acontece. E o pai dela também fica doente, era um jornalista, e acaba ficando doente e acaba morrendo também. Então ela fica órfã de pai e mãe. E nisso ela é adotada, acudida, abraçada por um membro da família. Por membros da família, né? No caso do membro da família da mãe. A família do pai não aparece no anime. O nome completo dela é Emily Bird Star. Bird Star porque é o nome do pai dela. E no caso da família da mãe dela se chama Murray. Família Murray. Que é uma família muito conservadora, tradicional, antiga, de gerações e gerações que cultivam ali o seu terreno no Canadá. Num lugar que eu não lembro o nome agora. Que é o lugar onde ela mora lá. Onde a Emily vai morar. E tem todo o esquema de ela ir morar com esses familiares da mãe dela. E descobrir porque a mãe dela estava rompida com a família. Descobrir o que é viver com uma família tradicional. Que são os Murray, que são tudo engomadinho. Mas são engomadinho meio classe média agricultor. Agricultor, classe média, comerciante, quase comerciante. Sabe aqueles agricultores chiques, mais tipo da pecuária. Que são um pouquinho mais letrados, cultos. E essa é a pegada da família que ela vai morar junto. São os Murray. São tradicionais. Mas nessa época também, em 1800, é claro que eles... Era uma classe média baixa pomposa, entre aspas. E aí tem a tia Elizabeth. Outro tio dela chamado Jimmy. E a outra tia dela chamada Lara. São todos irmãos, né? A Elizabeth, a Lara e o Jimmy são irmãos. A mãe dela também era irmã deles. Só que ela faleceu. Eu nem sei o nome da mãe dela. Eu vou ver se eu acho ali. Porque tanto faz também. E... Não. Nem tem aqui. Não é meu list. Então dane-se o nome da mãe dela. Aí ela faz ali morar nesse lugar novo. Ser criada pela nova família. Pelos tios. Literalmente pelos tios. E faz amigos. Tipo a Izzy. Tipo o Perry. Tipo o Ted. São os três melhores amigos dela. E é mais ou menos isso o anime. É a jornada da Emily vivendo em New Moon. Que é o lugar onde ela mora. New Moon é tipo um rancho. Algo do gênero. Tipo um bairro. Eu não sei o certo. New Moon. O lugar onde a casa deles fica. Tipo eles são donos de um grande pedaço de terra ali. Eles cultivam coisas. Eu nem sei do que eles vivem direito. Porque o anime não aprofunda isso. Mas. Tem essa casa tradicional. Meio grande. Meio chique. Sim. Não tão pomposa. Mas. Bonita. Limpa. Casa bacana. Então ela mora ali com os parentes. Vou passar as imagens no Google. Pra vocês verem. Aproveito né. Porque senão. Vocês já sem ideia. E a Emily. Que é essa garota da testa larga. Testuda pra caramba. Vive ali com galera. Se o anime é bom. A pergunta que você pode fazer. Então. Ele tem dificuldades em engranar. É um anime que. A sonoplastia é mal encaixada. Que muitas vezes. O drama é meio. Mal encaixado. É melodramático. Depois fica menos melodramático. E os personagens são meio caricatos. E depois fica mais estranho. É muito desbalanceado. É um anime desequilibrado. Desequilibrado. O anime de cinema é ruim. Porque a história da Emily. Crescendo nas famílias novas. Fazendo amigos. Indo na escola. Indo no campo. Na verdade. Vou contar a verdade pra vocês. Esse anime que é da mesma autora. Da. 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 Akage. Akage no Anne. Akage no Anne. É da Lucy Mott Gomeri. E. Esse anime da Emily. É praticamente. Um copiar colar. Da história. Da. Da. Da Anne. Do Akage no Anne. Readaptado. Em um outro contexto. Com. Algumas coisas. Muito parecidas. Conflitos. Muito parecidos. Gatilhos. Muito parecidos. Então. É uma espécie de releitura. De uma outra história. É como se o autor tivesse feito. Uma versão. Beta. Sei lá. De uma obra que ele já fez. Não sei qual veio primeiro. Se é primeiro o Emily. Ou se é primeiro o Akage no Anne. Mas. Tanto a Anne. Quanto a Emily. Tem as mesmas circunstâncias. Órfãos. Em famílias estranhas. A família da Emily. Como eu falei. A classe média baixa. Classe média média. Um tanto mais engomadinho. A família da. Da Anne. Que ela vai ser adotada. Ela não tem laço sanguíneo com ela. E é uma família mais. Digamos. Caipira. Uma família mais tradicional. No sentido de pobre. Mais bem de vida. Mais pobre. Mais humilde. Não tem essa tradição familiar pesada. Tem uma espécie de. De honradez. De tentativa de ser. Pessoas respeitadas. No vilarejo. Ou na comunidade. É uma. Uma narrativa comunitária. Onde tem de fato a comunidade. As pessoas ao redor. Tanto no Emily. Quanto a Anne. Elas tem essa. Tendência. Abraçar o mundo. Através do. Do tradicionalismo. Que é o que elas estão crescendo nisso. No caso a Anne. Ela também gosta de literatura. Gosta de. Escrever. É uma dramaturga. E a Emily é a mesma coisa. É uma dramaturga. Ela gosta de escrever. Só que ela é mais séria que a Anne. Ela é. Literalmente. Abraça isso como profissão dela. Como objetivo de vida dela. Ela quer escrever. Ela gosta muito de poesia. Ela gosta muito de literatura. E ela ama isso. Ela tem inúmeros conflitos com a Elizabeth. Que é a matriarca. A mais velha da casa. Vocês podem ver ela aqui. Que é tipo a irmã. Chefe da família. E ela não quer. Que a Emily. Fique. Fazendo coisas necessárias. Ela quer que ela seja uma mulher correta. Igual ela. E tal. Mas acaba podando a Emily na raiz. O tempo inteiro. Então tem vários conflitos com ela. O Jimmy. É o tiozão gente boa. Que faz tudo que a criança quer. A Izzy. É uma filha de um médico. Que é a melhor amiga. Mas ela é meio. Digamos. Moleque. Então ela é um pouco mais. Sei lá. É. Enérgica. Aí o Ted. É um menininho doente. Sei lá. É doente. É. Também mais delicado. É mais. Mas ela é um artista. Então ele tem todos esses dilemas ali. Gostar de desenhar. Ser um ótimo desenhista. E ser meio. Enfim. Frágil. E o Perry. É um menino pobre. Que tá ali. Meio que trabalhando. Na fazenda do. Do New Moon. Ajudando o Jimmy. E acaba descobrindo. Que ele não quer. Ser um menino pobre. E ajudante de roça. E que ele quer ser um político. Então é mais ou menos isso. Cada personagem tem o seu. Desbravar. O seu futuro. A Emily quer ser escritora. O Perry quer ser político. O Ted quer ser um artista. Um desenhista famoso. E a Izzy. Não sabe o que é. Ela não tem o nome dela. Que ela quer na vida. E vai. Contando a história lentamente. Desses. Protagonistas. Que são diferentes. Do. A Cagnoene. Com certeza. Porque a Cagnoene. Tem outro grama. De. De relações. De outros protagonistas. A Amy é muito voltada. Para. Para amizades femininas. Não tem quase amigo masculino. E aqui. No caso da Amy. Ela tem mais amigos masculinos. Do que feminino. Porque ela. Literalmente. Com esta família. Ela praticamente. Não se relaciona com outros personagens. A não ser esses aqui. Tirando um outro atrito. Ali. De treta na família. Treta na. Nos vizinhos. Treta com. Com. Amigo da escola. Com professor. O professor. São casos. Bem. É. Cotidianos. Digamos. E. São casos. Aqui. A Amy. Aparecendo aqui. Para. Entrar na. Na história. Em. 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 da sonoplastia, da hóstia do anime, dos elementos artísticos de luminosidade, de foca de câmera, da estrutura de personalidade do anime é completamente diferente, embora seja um livro da mesma época. Ou seja, a interpretação do Issao Takahata com esse diretor que fez o Kase Shoujo no Emily é completamente diferente. É muito diferente. Então você percebe que a mesma base estrutural de contexto, que é um livro que se passa na mesma época, que tanto a Kage Noen quanto a Emily são na mesma época, que são histórias muito semelhantes, com contextos e até conflitos muito próximos, são reinterpretados de maneira muito distinta pelos dois autores, pelos dois diretores. Então é muito interessante isso. Logicamente que não cheguei nas pés do Issao. Esse anime aqui é muito mais fraco do que o Kage Noen, mas é um anime interessante. Tem outros conflitos, outras perspectivas. É muito mais focado na obstinação da Emily. Ela é muito teimosa, ela é muito dramática. Ela não é tão imaginativa quanto a Anne. A Emily é bem menos imaginativa. Ela é mais, sei lá, prosaica mesmo, poética. Ela é bem mais poética e a Anne é bem mais mundo da lua, digamos. Mas a Emily é muito poética. E qual a pegada da Emily, além de você querer ser uma escritora? É propagar sua arte. Ela quer propagar sua arte. Ela tem todo o conflito de adaptação com a família, essas coisinhas, a maturação dela. É praticamente a mesma coisa que a Kage Noen nesse sentido. Não muda muito. Então não tem muita coisa diferente. Mas a perspectiva do anime em si, você tem que ver os dois. Se você não vê os dois, você não consegue fazer o contraste. Você vê nos dois, você percebe grandemente como se adequa uma história praticamente semelhante, com uma contemporaneidade diferente. Uma época diferente de se adaptar a animes. Então tem um período contextual da animação do Akaga no Eni e um período contextual da animação do Kage Shoujo no Emily, que são muito particulares. muito particulares mesmo. Então é muito interessante. Agora, se eu gosto da Emily, eu acho a Emily mais irritante, ou até tão irritante quanto a Aene. A Aene também é muito irritante, mas a Aene ela vai amadurecendo. A Emily ela tem umas tragédias na vida dela no fim do anime, não vou falar quais, mas em geral ela é mais boba. É aquelas classe média que você não respeita tanto, que é meio que filha de papai, sabe? Então a Emily você não consegue ter tanta empatia. A Aene é o contrário, você pode ficar irritado por ela ser over dramática, over, sei lá, super até exagerada na sua perspectiva de vida, mas ela é uma pessoa muito mais afável, muito mais agradável, muito mais carismática. A Emily não é carismática. Então o anime não tem tanto carisma, ela é irritante mesmo, ela é bem chatinha. Então é isso, vai vendo ela. Tem o melhor amigo dela que é o Perry, um dos melhores amigos dela que levam um fora fenomenal dela no meio do anime. Tem outras coisinhas mó legais que acontecem, assim, bem pontuais, assim, que acontecem, que são divertidinhas no meio do anime, mas são coisas muito, é... pode dizer? Vou cortar aqui. São coisas meio, sei lá, sem graça, sabe? O anime ele não consegue te vencer, te convencer que ele é bom. É um anime prosaico, divertidinho, mas é meio bobo. Então, sei lá, eu achei o anime divertido, não acho que não chega a ser ruim. Eu tô fazendo ele mais de contraste mesmo, porque é muito interessante analisar ele junto à Kage no En, ou junto às perspectivas de época de que um anime foi feito e outro anime foi feito em outra época completamente diferente. A postura artística de cada anime, a postura dos protagonistas, que são próximos e diferentes também, mas acontece praticamente as mesmas coisas com os dois. Sim, sempre tá acontecendo as mesmas coisas tanto com a Anne quanto com a Emily. As respostas da Anne são muito melhores, não sei se é por causa do Isao ou não, mas a Anne é muito mais verossímil, e a Emily, ela sempre tem aquele ar mais artificial, então o anime é mais plástico. Tem essa pegada de artificialidade, você não consegue adentrar no universo. Então ele não é uma narrativa que faz você imergir no lugar. A narrativa dele mantém, você consegue manter uma distância. No caso de Kage no En, você consegue imergir na situação e é muito mais... bem conduzido a narrativa. Aqui não é que é mal conduzido, é simplesmente porque talvez seja um pouco ruchado, talvez seja um pouco forçado. Ele fica melhor depois no fim, da segunda metade para o fim melhora, ou as coisas funcionam melhor. A fantasia aqui é focada principalmente na Mulher do Vento, que a Emily acredita que tem uma Mulher do Vento, que quando o vento bate nas árvores ela vê uma fada, uma deusa ou do gênero, e ela fica focada nessa, o anime inteiro. É a única parte de fantasia mais pragmática aqui. O resto é ela fazendo poesia e viajando a Malnese, e tendo um outro conflito ali com outro morador do lugar, ou com a família, ou com... tem o gatinho dela que é bonitinho, que eu não lembro o nome agora, que é legal, é um gato legal. Embora também não tenha nenhum protagonismo. Então... é isso. O caso de Shoujo no Emily é meio que uma versão copiar, reconstruída de uma estrutura de um esqueleto comum, que é a mesma história recontada de um modo diferente, com outros gatilhos. Eu não sei o porquê a escritora fez isso. No caso a Monty Gomer, eu não tenho a mínima ideia porque ela fez duas histórias iguais, com cenários iguais, com conflitos iguais, com personagens diferentes. eu acho meio estranho. Mas ela fez. E no caso, dois diretores, duas mãos diferentes. Um tem 50 episódios, o outro tem 26. Então faz sentido que trabalhe as coisas de um outro modo, né? A indústria não dava mais esse tipo de liberdade de fazer um anime longo, de um ano inteiro, porque Kaze no Shoujo Emily dura meio ano. E a Kage no Emily dura o ano inteiro. Então o projeto é diferente, a estrutura é diferente, a mão é diferente, enfim, outras coisas são totalmente diferentes. Então eu recomendo fortemente que assistam os dois animes porque é muito legal ver os dois comparando um ao outro. Agora, claro, o caso do Shoujo Emily não é tão divertido. É meio ruimzinho. Mas essa era a review que eu queria fazer porque eu fiquei realmente instigado por causa da mesma autora e é praticamente a mesma estrutura. Então é interessante ver uma coisa recontada de maneira completamente diferente em outro contexto, com conflitos próximos, mas com uma atmosfera próxima. É o mesmo alfabeto com palavras diferentes, entendeu? Mas dá na mesma, assim. Dá quase na mesma. Então vira uma frase muito parecida. Então é bem interessante. Isso é o mais interessante em Kaze no Shoujo no Emily. E é mais ou menos isso. Não vou contar spoiler do fim ou spoiler do processo, mas é mais ou menos essa ideia. Isso é um review estranho, talvez não sei. Mas é isso aí, pessoal. Até mais. Obrigado por me ouvir e até a próxima. Falou-se.